Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei de que hora você está vendo esse vídeo Thiago voltando aqui, pessoal, passando pela cidade de Morro do Chapéu, na Bahia A gente vem chegando aqui Sentindo Jacobina, Morro do Chapéu, né? A gente passou para o Jacobina e agora chega aqui em Morro do Chapéu Onde gasolina está R$ 6,15 Está mais barata do que Jacobina, mas no meio da estrada a gente encontra Encontrou gasolina hoje, sábado, 23 de julho A gente encontrou gasolina mais barata E aí é isso, pessoal, a gente vem passando aqui Não sei se hoje é dia de feira em Morro do Chapéu Sábado, normalmente, é dia de feira, né, galera? Tudo aqui Aqui devagar assim Onde o Chapéu é muito simpático aqui a cidade Já passou por ela outras vezes Estou tentando arrumar o celular aqui no negócio e não consigo Pois bem, pessoal, olha aqui a praça Pela praça, tem uns food trucks ali na praça Vocês não vão ver o que eu vou ver Vocês não vão ver o que eu vou ver? Não sei se eu vou ver o que eu vou ver Cada um, tem um pessoal voador aqui Passando aqui, ó Lá vai arrumando o celular aqui, galera Pra conseguir arrumar o celular Beleza A gente vai se endurecer Chique, chique Vamos lá Vamos lá Hoje é dia de estrada de feijão Vamos entrar nela agora É isso aí, galera Passando aqui, ó O hospital aqui Chique Com doce, né Jesus do céu Por onde esse robô me mandou aqui Meu Deus do céu Mano pelo mar, eu não acredito Desculpa aí Passando aqui, galera Vou do chapéu, suas ruas de calçamento Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço